Eu adoro correr nesta hora do dia. É, eu também. Faz com que me sinta próximo da natureza. E a melhor parte é que é um exercício maravilhoso. É o melhor, é claro. Deve-se consultar o médico antes de fazer qualquer exercício pesado. Exato, e depois começar com um pouquinho cada dia. Ah, eu só queria poder dizer isso a todo mundo. Acho que já dissemos. Dissemos? Veja você mesmo. E lembrem-se, tratem bem do seu corpo e isso será bom pra vocês. Falou e disse, He-Man. Agora o desafio é até aquela árvore.